Música Sou apenas teu amigo Do que sinto nada sabes Mas queria viver contigo Dentro de um campo de trigo Com perfume de lilás Quando sorris indiferente Dos meus fotos de paixão Queria morrer de repente Tornar-me em estrela cadente E pousar na tua mão Queria morrer de repente Tornar-me em estrela cadente E pousar na tua mão E quando vejo a chorar Teus olhos cor das marés Para não te incomodar Queria poder desdobrar O meu coração a teus pés Mas quando tu me procuras Para confidente e amigo Ouvindo as tuas loucuras Esqueço as minhas amarguras Com um som de... Com um som de... Ouvindo as tuas loucuras Obrigada Aplausos Aplausos